Olá, eu sou Emanuela Wolff, presidente do Comitê de Combate ao Coronavírus aqui de Jaraguá do Sul e eu tenho uma importante mensagem para todos vocês. Os números de Covid-19 nas últimas oito semanas seguem uma tendência de estabilidade, mas uma estabilidade muito alta, conforme você observa nesse gráfico. Desde novembro do ano passado nós temos um cenário em que não diminuímos de 500 casos confirmados por semana. Se tivermos uma nova onda de casos, como aconteceu nos meses de novembro e fevereiro, dessa vez não teremos possibilidade de realocar leitos para atender toda a demanda, pois hoje, além dos leitos exclusivos do Covid, os demais também estão lotados, devido ao aumento de ocorrências após a flexibilização das atividades. Ontem recebemos ofício dos dois hospitais. Acidentes de trânsito e outros traumas aumentaram a demanda de atendimentos e ocasionam uma lotação máxima de leitos nesse último mês. Lembrando que os hospitais de Jaraguá do Sul, por serem referência, recebem pacientes de toda a região. Portanto, nesse momento, mesmo não estando no auge da pandemia, a situação dos nossos hospitais é muito crítica. Já são mais de 100 dias seguidos com os leitos exclusivos da Covid na UTI e enfermaria lotados. As vacinas vêm chegando gradativamente e já vacinamos cerca de 17% da população, com a primeira dose e sete completaram a imunização com as duas doses. A maior parte da nossa população ainda está vulnerável e para evitar que as autoridades sanitárias façam novas restrições, nós precisamos manter os cuidados. Usar a máscara sempre que sair de casa, higienizar as mãos regularmente e principalmente evitar aglomerações. Aos primeiros sintomas, procure atendimento imediato. O quanto antes você for diagnosticado, menor a possibilidade de ser internado. Além dos cuidados com a pandemia, reforçamos a situação do nosso sistema de saúde. Previnam-se, evitem acidentes desnecessários, cuidem-se, cuidem de seus filhos, dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas. Vamos cuidar uns dos outros e vamos ter fé para que assim que todos estejam imunizados, a gente possa voltar à nossa vida normal. Tchau!